No primeiro coletivo, após a classificação para as quartas de final da Série A2, treino duro para as meninas do Tiradentes. É que os próximos jogos contra o Real Brasília serão decisivos na vida da equipe. Se passarem dessa fase, elas irão disputar a elite do futebol feminino no ano que vem. E se depender do técnico Toninho, foco total na preparação e nada de favoritismo diante da equipe brasiliense. Nós temos ciência do que nós estamos enfrentando, que são equipes de qualidade, principalmente nessa fase. Onde nós temos que ter poder de aguerrimento, poder de saber que nós estamos participando com grandes equipes do futebol nacional. E sabedora também de que o Tiradentes também tem suas qualidades, tem sua capacidade e sua condição de reação. Nós temos que estar com os pés no chão, sabendo de que nós vamos enfrentar uma equipe que tomou poucos gols, que fez poucos gols, mas chegou. Se chegou porque teve mérito. Então, por isso, nós temos que estar com dois pés no chão para não chegarmos aqui e abrir a boca antecipando as coisas dentro do futebol. A precaução que o professor tem empregado parece ter sido assimilada pelo elenco. Entre elas, cautela para o jogo de ida e, ao mesmo tempo, confiança num bom resultado fora de casa. A expectativa da classificação existe, né? Porque é um passo para você subir para a Série A, onde está a elite do futebol feminino, né? É a expectativa de uma semana bem produtiva, com foco total no primeiro jogo lá. Bem confiante, como eu sempre falo para elas, é fechado, como a gente vem fazendo desde o início da temporada, centralizado no objetivo que a gente almeja, né? Cada vez subindo degrau por degrau. E o nosso intuito é de seguir assim até o final. Bem tenso, bem dolorido, porém, uma dor que vai ser bem no final. O que eu mais espero é poder ajudar a equipe no domingo e estar 100%.